Esse é meu rio Ele é um artista internacional Acabou de chegar de uma turnê de um navio, de um transatlântico Ele recoda o pandeiro, trabalha com percussão Ele é um show Edinaldo Portela, é com você Esse é meu rio Edinaldo Portela O homem faz tudo, é ritmista, é passista É professor de dança Professor de dança de salão Chegou de uma turnê agora do navio, costas, chiquérrimo Vem visitar a gente, carioca Isso é ótimo Há quantos anos você trabalha nesses ritmos todos? Bom, eu desfilei 30 anos na Portela Como dançarino de samba 30 anos Agora eu dei uma parada porque a minha ex-esposa não dança mais Então por isso que eu parei Mas eu continuo, eu tenho um conjunto de samba Seis ritmistas e duas mulatas E continuo fazendo um show por aí E continuo fazendo um show por aí Agora você aprendeu sozinho ou teve uma professor para isso? Não, eu aprendi sozinho A dança eu aprendi sozinho, só olhando Porque eu estou pegando a quarta geração de dançarino Eu dancei no Cabaré da Lapa Eu dancei no Dance Brasil, eu dancei no Dance Avenida Depois que eu conheci a minha esposa Aí nós casamos e tal Aí eu me tornei profissional Dançando com ela Aí viajei, fui campeão no programa do Silvio Santos Fui campeão duas vezes no programa do Chacrinha, de Calouro E fui campeão na televisão que tinha ali, Canal 9 em Laranjeira Tudo como dançarino E viajei bastante E depois minha esposa ficou doente E eu parei de dançar Agora o mundo todo, como é que aceita a sua arte? Muito bem Mas muito bem mesmo Música brasileira também, né? Ah, também Pô, é um sucesso Eu só com o Pandeiro Fazia o maior sucesso Qualquer lugar Eu tive também agora há pouco tempo em Buenos Aires Fiz o maior sucesso com o Pandeiro E o Jackson do Pandeiro para você? E a Almira, lembra? Ah, aquilo ele era maravilhoso Muito bom O homem era o rei do ritmo Aquilo ele tinha um balanço tremendo O Jackson do Pandeiro era bom demais Música 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 O guarda-roupa é todo seu? Você que escolhe o guarda-roupa, é tudo? Olha, meus guarda-roupa, quem fazia era a minha ex-esposa Que ela era modista, costureira Todas as minhas roupas, ela que fazia a minha roupa e a roupa dela Inclusive, quando eu desfilava na Portela O Natal da Portela O Natal da Portela Ele mandava me dar a roupa Mas ela não queria, ela queria o pano Para ela fazer a roupa Música Música Eu tenho o Youtube Que é Edinaldo da Portela E tenho, meu telefone é 9792-0728 E tenho aqui, meu telefone é residencial 2522-4080 O telefone vai chover Olha que ele é casado, está casado ainda Estou, estou separado Ah, então já, está livre Estou na pista, estou na pista Aqui dá só, dançarina, vai virar esposa ou não? Dançarina só Dançarina, não, dançarina A gente vira esposa, depois... Virar, às vezes não dá certo Aí para de dançar Aí para de dançar A primeira dama não pode dançar Ela não pode, agora tem outra menina para dançar comigo Parabéns pela sua simpatia Obrigado Eu queria que você trocasse mais um pouco para terminar Deixar a câmera com ele Porque o som é dele Som na caixa Música Música Música